Falando a respeito das autoridades, o convite para que as autoridades compareçam às cerimônias fica a cargo de quem? Bom, o diretor de centro, o coordenador de curso, o reitor, digamos assim, é ex-ofício, eles têm que estar ali, não há necessidade de convidá-los. Não há necessidade de fazer um convite para que eles estejam ali presidindo aquele ato. O Paraninfo e o Patrono são escolhas da comissão de formatura. Então, quer dizer, essas pessoas deverão ser convidadas por deferência da comissão. As demais autoridades, elas podem ser convidadas tanto a partir da autoridade promotora, que é a direção do centro, quanto a própria reitoria, desde que haja uma combinação entre a comissão e a coordenação do curso. Professor, em nota da resolução, fica proibido também o uso de apitos e cornetas durante a cerimônia, né? A resolução diz que qualquer manifestação que não seja manifestação de civilidade e seja coerente com o que é solene, ela é realmente proibida. E a autoridade que está presidindo o ato deve dizer que a cerimônia será interrompida enquanto houver esse tipo de manifestação. Como eu já falei, não se trata de uma festividade, não se trata de uma celebração. O ato tem que respeitar aquilo que diz respeito à universidade, que é uma instituição, no caso, que é uma federal, é uma instituição de ensino superior, e que ela está dando fechamento à trajetória de alguém para se formar. Então, a festa é em outro momento. O apito, a brincadeira, qualquer outro tipo de manifestação serve na festa, mas não serve para um ato solene. Veja o seguinte, por que não ocorreu ainda as associações, as comissões de formatura, porque as associações de turma, na verdade, a resolução chama de comissão de formatura, por isso que eu estou dizendo, comissão de formatura. Por que não ocorreu que se fizesse homenagem aos pais dentro da missa, por exemplo? Que é um dos eventos que estão dentro desse período. Tem a missa, tem a formatura e tem a festa. E tem o baile. Então, por que não ocorreu que a homenagem fosse feita na missa? Porque a missa tem um ritual, que é o ritual eucarístico, e que não permite que se coloque lá dentro qualquer outra manifestação que não esteja no ritual. A mesma coisa em relação às universidades. A solenidade de formatura tem um ritual, que é tão antigo, aliás, ele é oriundo da escolástica, que por sua vez tem a ver com a igreja, com o clero, que é de onde a universidade surge, o ritual é parecido. Assim como o diploma. O diploma tem que ser entregue por alguém que faça parte desse âmbito acadêmico. Por isso que é o paraninfo que entrega o diploma. Assim como o padre entrega a hóstia. Ele não passa a hóstia para ninguém entregar. É ele que faz a entrega. Então, comparando, não querendo dizer que haja a mesma importância, mas comparando rituais. Por que ninguém lembrou que naquele ritual podia ser feito de outra forma? Porque não é, porque ritual é assim. A mesma coisa em relação à solenidade da formatura. Então, não é dizer assim, ó, é proibido isso. É tão proibido quanto se o padre lá, interromper a missa e dizer, olha, é proibido apitar aqui dentro. É ritual, é um rito. E por isso que tem o nome de solene. A instrução normativa, ela vem aí para dizer o que é solene. Tem uma formatura na resolução que é de gabinete e tem uma que é solene. Ali, na resolução, diz o que é que a de gabinete pode e o que não pode. Mas não estabelece todas as coisas que pode ou que não pode em relação à solenidade. Por isso a instrução normativa. É, conta-se com o bom senso de todos, né, professor? Mas caso alguma associação de turma não cumpra as normas, então a cerimônia pode sim ser interrompida? Pela autoridade presente. Isso já aconteceu em algumas situações em que, por exemplo, o protocolo chama, isso aconteceu efetivamente, chama os oradores que são dois. Eles têm que falar juntos, porque na verdade é um orador. Então eles poderão falar juntos, a não ser que seja mais de um curso. Aí poderá ser a apresentação de mais de um orador. Aí chama dois oradores e descem três pessoas para falar. Quer dizer, a pessoa que estava dirigindo, estava presidindo, diz, olha, vamos nos organizar. São duas pessoas que podem falar e não são três. Então, uma cerimônia também não iniciava, não tinha início, porque o mestre de cerimônia não tinha chegado. A pessoa que estava presidindo naquela ocasião, que era o vice-reitor, ele deu um prazo. Porque ele que decide, a maior autoridade presente é a que decide, vamos começar. Não é a empresa que faz o serviço, ela é uma prestadora de serviço. Quem preside a formatura é o reitor, o vice-reitor, o diretor, o vice-diretor, que são as autoridades que presidem. Na falta desses, o pró-reitor de graduação, na falta do pró-reitor de graduação, pode ser o pró-reitor de extensão. Isso é o que diz o protocolo. Então, essa autoridade tem a incumbência de dizer, vamos iniciar. Não está aí o mestre de cerimônia. No meio, o mestre de cerimônia começa. Isso é possível, isso é o que deve ser feito. Por quê? Porque se for marcado para determinada hora, ele tem que iniciar naquela hora, para que possa transcorrer rapidamente, e claro, não acelerado, mas dentro de uma solidariedade que não canse ninguém. Porque se não chega na hora de fazer o discurso, aí as pessoas já estão cansadas, e o discurso, que é parte daquilo que se pode imaginar que é acadêmico, porque é um paraníofo, é um professor que vai falar, e são os alunos que tiveram a trajetória de formação na universidade que poderão falar agora, as pessoas já estão cansadas, já não querem mais nem ouvir o que está sendo falado. É preciso entender também que essas autoridades que presidem a cerimônia, elas não têm apenas uma formatura para ir, como os parentes e o próprio formando, eles têm várias formaturas. Exatamente, é isso que a universidade quer fazer, que as autoridades que são da administração, tanto da administração central quanto das unidades, que são os diretores, os vice-diretores e os coordenadores, que são as pessoas que vão estar próximas ali, elas não têm necessidade de estar passando por cerimônias que durem duas horas, quando perfeitamente em uma hora poderia se formar uma turma de 40 pessoas, desde que o ritual da sessão solene fosse respeitado. É evidente que antes do ato solene começar, da entrada geral, e depois da maior autoridade, o reitor ou o diretor, derem por encerrado o ato solene, pode fazer outras atividades, porque não está dentro do ato solene da formatura. É perceptível, professor, que as empresas de formatura de Santa Maria, elas assumiram uma posição de comando das cerimônias. O FSM vem agora, através dessa resolução e da instrução normativa, tentar mudar isso. retomar para si a responsabilidade, porque as empresas que são prestadoras de serviço, que estão ali para fazer com que as coisas aconteçam dentro, estejam de acordo, estejam bonitas, e o esforço das empresas é nesse sentido, mas quem preside é a universidade. Quem tem que ter o controle sobre o protocolo é a universidade. Quem pode quebrar o protocolo é a maior autoridade presente. E a maior autoridade presente sempre vai ser uma pessoa ligada à administração, seja a central, seja a das unidades. Então, a universidade tem que tomar para si essa responsabilidade. Tanto o coordenador saber o que a comissão de formatura está fazendo, ela tem uma incumbência formal de comunicar ao DERCA, comunicar à administração central sobre as datas de formatura que deverão estar no calendário do centro. Elas deverão providenciar a ata de formatura para que o DERCA possa, a partir do momento que recebe, cumprir o prazo regimental de entrega do diploma. Então, tem responsabilidades que transcendem esse ato, mas esse ato também é da responsabilidade das coordenações e das direções de centro e da administração central. Professor, qual foi a resposta, se houve uma resposta, das empresas de formatura aqui de Santa Maria com relação à normativa? Através da coordenadoria de comunicação, nós convidamos todas as empresas para que viessem até a universidade. Convidamos todas. Uma só não confirmou e das outras que confirmaram, se eu não estou enganado, uma só não compareceu. Então, a grande maioria esteve presente. E nós conversamos. Quer dizer, nós não estávamos perguntando para as empresas o que elas queriam colocar na instituição normativa, porque não cabe. Cabe à universidade estabelecer aquilo que é o regramento e a normativa dos seus atos. Mas elas fizeram considerações, fizeram observações e que nós atendemos, estamos atendendo, na medida em que estamos juntamente com a coordenadoria da comunicação preparando um guia de formaturas. que, na verdade, a gente pretende que, mais adiante, seja um grande guia dos eventos na universidade. Porque a questão do protocolo cerimonial e do protocolo são questões que não são só da formatura. Tem problemas em todos os eventos. Então, não existe uma uniformidade em relação ao cerimonial protocolo na instituição. A gente precisa disso e estamos trabalhando nesse sentido. E a coordenadoria da comunicação e o gabinete do reitor, que tem uma pessoa encarregada do cerimonial do protocolo, para que a gente possa normatizar os eventos, do modo geral. Mas, no que diz respeito à formatura, de imediato. Nós estamos preparando, junto com o DERCA, Prograde e Coordenadoria de Comunicação, um guia para que as coordenações, os centros, as coordenações, e que possam passar para as comissões de formatura, o que é que cada um deve fazer, dando sugestões, dizendo qual é o passo a passo da pré-produção, do evento e da pós-produção, enfim, depois que passa, o que tem que fazer ainda. A resolução e a instrução normativa, elas também proíbem músicas que sejam inapropriadas para o ato solene e também a questão de paradas para fotos, certo, professor? A instrução normativa, sim, estabelece que deve-se dar em marcha contínua. Uma vez que entra, não tem que parar para que possa fazer imagem. Isso é da responsabilidade da empresa e ela que coloca profissionais ali, capazes de tirar fotos das pessoas andando. E, na mesma forma, quando ele vai descer para receber o diploma, também não tem que parar. Quanto à música, não existe uma proibição. Ele só pede que seja adequado. A resolução fala que o que está relacionado ao evento esteja adequado ao evento. Ele não diz que não possa colocar música. Não há proibição. E nem na instrução normativa também não estabelece como proibição. A parada, sim. As paradas, a instrução normativa diz, está explícito ali, quanto a que deve se dar em marcha contínua em qualquer um dos eventos. Então, se alguém está se formando, a pessoa que vai receber o diploma, ela desce para receber, ela não precisa ficar esperando e nem deve ficar esperando que a música toque. Seja lá a música que for que ela escolheu, e nem ficar esperando para que bata a foto. Não, ela tem que descer e, em ato contínuo, receber a imposição do grau e receber o diploma e os cumprimentos da mesa e vota e senta. O artigo 1º da instrução normativa, ele diz que a formatura só se realizará no caso em que 51% da turma de prováveis formandos não tenham realizado formatura de gabinete. O que tem acontecido em algumas situações é que, por diversas razões, algumas turmas, porque todo início do ano, as coordenações têm que elaborar quais são os prováveis formandos. Então, o DERCA tem essa listagem lá. E esses acabam se formando em gabinete, por diversas razões. E aí, a minoria da turma, já aconteceu em que o reitor compareceu a uma formatura em que havia mais de 30 formandos, 4, aliás, só 5 é que receberam o grau. Os outros só foram receber o cumprimento da mesa. Bom, isso não é solene. Então, se estabeleceu isso em acordo com as direções de centro, que formaturas com menos de 51% da turma, elas não se realizam só em gabinete. Ou então, para ser solene, a direção pode juntar dois cursos, que é o que pode acontecer. Para ser solene, ela coloca mais de um curso junto para fazer esse ato solene de formatura. Os casos omissos, como está na instrução normativa, eles serão decididos de comum acordo entre a direção do centro e a Prograt. Professor, para encerrar, então, a nossa entrevista, a Prograde obteve algum retorno de como as normas foram recebidas pelas coordenações de cursos? Até o momento, a gente não teve, assim, nenhuma avaliação negativa. Apenas comentários, não houve nenhuma manifestação oficial a respeito. Nós não recebemos, tanto das direções quanto das coordenações, nenhuma outra manifestação que não fosse de apoio. Isso porque nós já havíamos conversado previamente. Então, quando nós publicamos, ela já estava acordada com todos aqueles que, dentro da instituição, são responsáveis pela formatura. As manifestações que a gente tem ouvido são, tanto das turmas, não recebendo nenhuma queixa ou uma reclamação das empresas, em absoluto. Então, eu acredito, assim, que é uma dificuldade se mudar uma cultura. De qualquer forma, a gente vai contrariar interesses. Mas, creio que é da responsabilidade da universidade retomar o seu cerimonial, o seu protocolo e ter sob controle e normatizar, estabelecer regras. E, com o tempo, as coisas se acomodam devidamente. Também não acho que haja prejuízo qualquer em relação a uma cerimônia em que se faça qualquer outro tipo de ação, depois do momento do ar solene. Professor, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui no Em Questão. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. E até o próximo programa. E até o próximo programa.